Senhoras e senhores, eu me chamo Lucas Silva, o corretor, trazendo mais uma grande novidade do mercado imobiliário aqui da cidade de Bombinhas. Para você que está buscando comprar um apartamento no coração do bairro da Praia do Mariscal, perto de todos os comércios em gerais, perto da avenida principal do Mariscal, e claro, a poucos passos da Praia do Mariscal, eu tenho uma grande oportunidade para você. Como você está vendo aqui atrás de mim, está nascendo um novo empreendimento que se chama Sunrise Mariscal, que é um empreendimento de alto padrão, um empreendimento de luxo, que as obras já iniciaram e eu tenho uma grande oportunidade para você. A localização desse empreendimento é simplesmente espetacular. Dá uma olhada nessa localização. Se você é um frequentador da Praia do Mariscal, então sabe que a localização é fundamental para uma experiência verdadeiramente excepcional. E o Sunrise Residence está situado em uma das melhores áreas da Praia do Mariscal, no coração do bairro, rodeado por todos os comércios que você precisa e apenas alguns passos do mar. Imagina só, a apenas 100 metros da deslumbrante Praia do Mariscal, você encontrará o seu novo lar. O Sunrise Mariscal apresenta uma arquitetura moderna e contemporânea, refletindo o estilo de vida sofisticado que você merece. Como um empreendimento de alto padrão, é construído por uma das melhores construtoras da cidade de Bombinhas, garantindo a qualidade e excelência em cada detalhe. Com a construção já em andamento, a inauguração prevista para abril de 2026. Agora é o momento perfeito para você garantir o seu lugar nesse paraíso. Bom, e o Sunrise Mariscal já é um sucesso de vendas. Grande parte dos seus apartamentos já foram vendidos pela localização maravilhosa do empreendimento. Mas calma aí, que ainda tem apartamento disponível para você. Temos apartamentos com duas suítes, com vista para o mar, e temos uma incrível cobertura plana, com vista panorâmica para toda a Praia do Mariscal. Uma vista de ponta a ponta. Vem comigo que agora a gente vai subir lá em cima e vamos ver a vista dos apartamentos disponíveis para venda. Olha só! Temos apenas dois últimos apartamentos à venda com duas suítes e com essa vista linda para o mar, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito do edifício. Os apartamentos possuem 85 metros quadrados privativos, muito bem divididos, em sala, cozinha, churrasqueira a carvão, duas suítes, mais duas vagas de garagem. E para você que busca um apartamento maior, temos à venda a última cobertura disponível do edifício, localizada no sétimo andar e com 170 metros quadrados privativos, em três suítes plenas e com um terraço muito espaçoso com essa vista espetacular para toda a orla da Praia do Mariscal. O edifício Sunrise conta com uma área de lazer com salão de festas e com espaço zen, proporcionando mais conforto para você e sua família. É aqui que você vai passar momentos felizes em confraternização com seus amigos e familiares sem precisar utilizar o seu apartamento. Agora é o momento perfeito para garantir o seu lugar nesse paraíso aqui na Praia do Mariscal. Não perca a oportunidade de viver o estilo de vida que você sempre sonhou. Venha viver no Sunrise Mariscal. Você viu que vista incrível que os apartamentos à venda aqui no Sunrise Mariscal possuem? Tanto os apartamentos com duas suítes, quanto a cobertura lá no último andar com três suítes, com vista panorâmica para toda a Praia do Mariscal, tem uma vista incrível. Tem apartamento para todos os gostos, os menores com duas suítes ou a cobertura com três suítes. Você que escolhe o que vai encaixar melhor para a sua família. E o Sunrise Mariscal tem uma questão muito bacana, que é a sua localização, que é o ponto forte do empreendimento. Essa localização, para quem conhece a Praia do Mariscal, sabe o quão especial é, pois está bem no coração do bairro do Mariscal, perto de todos os comércios em gerais. E, claro, a poucos passos da Praia do Mariscal. Então, aqui você não precisa utilizar o seu carro para nada. Você faz tudo andando, porque é tudo muito perto. É uma localização incrível. Outra questão muito bacana do empreendimento é que está sendo construído por uma das melhores construtoras de toda a cidade de Bombinhas, que possui um acabamento espetacular. E outra questão muito bacana é que o empreendimento já está em construção e tem o seu prazo de entrega para abril de 2026. Então, não falta muito para o edifício ser entregue. E para melhorar ainda mais, temos uma condição de pagamento espetacular e muito facilitada para você, sendo 30% de entrada e o restante até em 60 vezes direto com a construtora. É muito facilitado para você adquirir o seu mais novo apartamento aqui na Praia do Mariscal. Para você saber mais informações, é só você entrar em contato comigo com o Lucas Silva, o corretor, que eu vou te passar todas as informações e vai ser um prazer eu atender você. O meu WhatsApp está aparecendo aqui na tela. É só você me escrever um WhatsApp ou me ligar, que vai ser um grande prazer eu atender você. E o nosso vídeo vai sendo finalizado por aqui. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ah, e lembre-se, o paraíso é aqui. Venha para Bombinhas em Santa Catarina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.